Música E aí Música Vai até a manchita de pai e a dourada em paz Aí o Let bisogna que é de lá E a senhora do atendimento Droga-nossa manta,itty e amor Ditucada,ronita,con南ation Droga-nossa manta Droga-nossa manta E a gelada de Anjonga Ao tão fr depressivo Nauf o meu que arvore Puser na twenty Snowy laicky E pési Weber E a novo mates Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?